Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Cá estamos de volta pra mais um vídeo no canal E hoje trazendo pra vocês mais uma lista com jogos que estão em promoções Tivemos rotações importantes na Playstation Store, nas lojas do PC e também na Xbox Live Então reuni aqui alguns games que estão com preços bem bacanas Lembrando pessoal que aqui embaixo na barra do tempo tá tudo separado pra vocês, bonitinho Se você tiver alguma dica de algum outro jogo que tá em promoção, comente aqui nos comentários E também se você quiser ajudar o canal com aquele like, com aquele gostei, eu agradeço demais E caso seja aqui a sua primeira vez, você não tá inscrito no canal e quiser se inscrever Também será mais do que bem-vindo por aqui Então vamos lá pessoal, começando aqui com o PS4 A Playstation Store teve duas rotações, né, trazendo vários jogos aí de RPGs O que a gente chama de JRPG, mas também tem ali promoções imperdíveis, trazendo vários outros jogos Então também recomendo que vocês dêem uma olhadinha por lá Porém, começamos aqui pessoal com o game Nier Automata na sua versão Game of the Yorha Edition Acho que é assim que se pronuncia o nome dessa edição Que é a edição mais completa do game pessoal Nier Automata tá saindo hoje aqui R$ 74,00 Pra mim é um dos jogos que eu tive uma experiência muito positiva e surpresa inclusive, né Eu tô jogando recentemente o Nier Automata E assim pessoal, eu tinha jogado no comecinho, mas eu nunca tinha ido até o fim Agora eu tô zerando, é um jogo muito grande Com vários finais pra você fazer A trilha sonora desse game aqui pra mim, em termos de trilha sonora Com certeza é um dos jogos mais lindos, com músicas maravilhosas Recomendo demais pessoal, é um jogo grande, né Então pra quem curte esse tipo de game aí vocês terão muitas horas Até saiu agora o Nier Replicante, etc, né Que vem antes do Automata inclusive Mas fica a dica pra vocês pessoal Nier Automata, um jogaço R$ 74,00, um preço bem interessante pra esse jogo aqui Pra quem curte um bom jogo de luta Vou trazer pra vocês uma dica de um game que não é tão conhecido assim pessoal Mas é excelente Que é o jogo Blast Blue Cross Tag Battle Que tá saindo aqui R$ 24,00 hoje nessa promoção da PSN E bom pessoal, esse game aqui ele é feito pela Arc System Works Que pra mim hoje é uma das melhores desenvolvedoras de jogos de luta, né Que fez o Dragon Ball FighterZ, faz o Guilty Gear Dentre outros games Então se você não conhece, se você nunca viu Recomendo muito, esse jogo é muito bom pessoal Mecanicamente mesmo, né Os gráficos também puxado mais pra aquela coisa desenhada Uma pitada anime Recomendo demais, é um game que me divertiu muito E se você não conhecia, se você nunca jogou a saga Blast Blue Tá aqui uma franquia muito legal pra você conhecer também R$ 24,00 pessoal Um preço muito interessante pra esse jogo Porque realmente é um daqueles jogos de luta bem diferenciado Pra quem gosta do nosso querido The Last Guardian Olha aqui pessoal O game voltou a ficar em promoção Custando hoje R$ 39,00 The Last Guardian é um daqueles jogos que são bem únicos, né Feito ali pelo Fumitu Eda, criador de Shadow of the Colossus Criou o Ico também e tal Então vai esperando uma experiência bem diferente, né É um game que teve uma hype muito, muito grande no seu lançamento Ficou em desenvolvimento por mais de 10 anos Se eu não me engano, né Anunciado pro PS3 e só saiu no PS4 10 anos não, exagerei Mas foi bastante tempo que ele ficou em produção Mas é um game interessante por mais que não seja um jogo ali que vai atender todas as expectativas que foram geradas Porém, ele é um game que traz, né Uma história, uma mensagem diferente pra quem curte esse tipo de jogo Tá aqui pessoal The Last Guardian Hoje aí custando apenas R$ 39,00 E mais um game que tá num precinho muito, muito bom Que voltou aqui a ficar em promoção na PSN É o jogo Batman Arkham Knight Que tá custando apenas, pessoal, R$ 14,00 Pois é, hein Pressão aqui no Batman Último jogo da série do Batman Arkham que foi lançado, né O Arkham Knight Que fecha ali a história E bom, é uma série muito conhecida Muito boa Um jogo de ação com elementos de RPG E eu recomendo demais, pessoal Gostei bastante desse jogo Já tem um tempinho, né E é incrível que sempre que ele entra em promoção na PSN Ele fica por R$ 14,00 Então fica a dica pra vocês Pra quem nunca jogou até a série Quer conhecer aqui talvez pelo Arkham Knight Pode ser uma boa oportunidade, pessoal Afinal, R$ 14,00 Um preço muito bom pra esse jogo Seguindo aqui agora para os jogos no PC Teremos jogos, pessoal, diretamente na Steam Mas também em lojas externas No caso, a Grimmengame Eu tô deixando o link aqui no comentário fixado Pra vocês acessarem a loja Mas comprando na Grimmengame Vocês também vão ativar a chave, no caso, na Steam, beleza? Então, no final, todos os jogos Vocês vão jogar na Steam Começando aqui com o game Death Stranding Que tá saindo hoje R$ 95,00 Direto na Steam, tá, pessoal? Isso aqui é direto na loja da Steam E tá num preço bacana 60% de desconto Death Stranding, né É um game que foi lançado pro PC Não tem tanto tempo assim E é um jogo de Hideo Kojima É um jogo, sim, bem diferente Bem único É um game voltado pra quem gosta De experiências diferentes dentro do jogo, tá? Não vai esperando muita ação Combate e coisas do tipo O jogo, ele é bem mais cadenciado Mas ele traz uma experiência diferente Pra quem quer, né Ter esse tipo de jogo E é um game que vai te dar muitas e muitas horas O jogo é grande Então vão se preparando Tá aí, pessoal Uma boa oportunidade Death Stranding hoje Saindo apenas R$ 95,00 Diretamente na Steam E bom, pessoal Agora falando sobre os jogos na Grimmengame O link tá aqui no comentário fixado pra vocês Temos aqui Monster Hunter World Master Edition Que tá custando R$ 71,00 Já a versão de Monster Hunter World Que vem com tudo que foi lançado pro jogo Vem a expansão Iceborne Que foi a última expansão lançada do jogo Uma expansão muito, muito grande Trazendo muito conteúdo Então pra quem curte Monster Hunter Pra quem gosta da saga Tá aqui, pessoal Uma boa oportunidade Lembrando Compra na Grimmengame Ativa na Steam, beleza? Então você vai receber a chave E vai ativar na Steam Monster Hunter Uma saga muito famosa Muito boa É um game que tem um fator replay gigantesco Pra você ficar ali Fazendo as caçadas Melhorando seus itens e tudo mais Então fica a dica aí, pessoal Custando hoje apenas R$ 71,00 E também na Grimmengame Nós temos aqui o game Dead Rising 4 Que tá custando apenas R$ 16,00 E bom, pessoal Dead Rising pra mim É uma franquia muito legal É uma franquia que eu me divirto demais, né? É um daqueles jogos pra você pegar e jogar Sem se preocupar muito, né? Porque o jogo é muito legal É muito divertido Todas as ações cômicas Que tem dentro dele, né? Todos ali crossovers Que a própria Capcom faz Com os personagens Dentro da franquia Dead Rising É um jogo muito divertido Recomendo demais E também lembrando, pessoal Que na Grimmengame Tão rolando várias outras promoções, né? Inclusive da Capcom Tem jogos da saga Resident Evil Tem Dragon's Dogma Onimusha E vários outros jogos lá em promoção Pra quem quiser acessar O link tá aqui No comentário fixado pra vocês Belezinha? Bom, vamos lá então Falar sobre os games No Xbox One Também tivemos nova rotação Na Xbox Live Iniciando aqui, pessoal Com o jogo Final Fantasy XV Na sua edição Royal Que tá custando apenas R$66,00, né? A versão quase completa aí De Final Fantasy XV Um jogo pra mim Simplesmente sensacional Sou muito fã de Final Fantasy XV Adoro esse jogo É um game, pessoal Que tem muito conteúdo O jogo é grande Vai te dar muitas horas E traz ali um formato De gameplay Bem diferente pra saga Final Fantasy, né? Uma transição mais Pra um jogo de ação E etc, né? Pra quem tava ali Só achando que Final Fantasy é jogo de RPG Por turnos Isso parou há muito tempo, tá, pessoal? Então, fica a dica aí Custando hoje apenas R$66,00 E outro jogão Que ficou em promoção Num preço excelente É o game The Witcher 3 Que tá custando R$28,00, pessoal Infelizmente Não é a versão completa De Witcher 3 Que já vem com as duas expansões Bloodline e Hearts of Stone Mas É o jogo base Vai te dar muito conteúdo Muitas e muitas horas Com muitas quests secundárias E tudo mais É um jogo realmente Muito completo Pra mim The Witcher 3, né? É um dos melhores jogos Da história Já falei isso aqui No canal algumas vezes E por R$28,00 Um preço muito bom Recomendo pra todo mundo Se vocês ainda não jogaram Fica a dica aqui Witcher 3 R$28,00 Um preço excelente Nesse jogo E pessoal Temos aqui também Um dos meus jogos Preferidos de luta Da geração passada Que é o game Killian Instinct Na sua edição definitiva Que tá custando Apenas R$19,00 Um preço muito bom Porque o Killer É um jogo Incrível, pessoal Sério Dentre os jogos de luta Que a gente tem até hoje O Killer ainda Vem sendo atualizado E tudo mais Pra mim É um dos melhores Sou muito fã De Killian Instinct Eu cresci jogando Killian Instinct Lá no Super Nintendo E etc Quem nunca lembra Da fita icônica Que tinha Killian Instinct Também no fliperama O jogo foi lançado E é um jogo Que eu fiquei muito feliz De ver a volta dele Então recomendo Pra todo mundo Se vocês ainda não jogaram Não conhecem Vale muito a pena, pessoal Porque o Killer É um jogo de luta diferenciado Combo Breaker Que saudade Então fica a dica aí R$19,00, pessoal Com pressão Pra esse game Lembrando vocês Que temos vários outros jogos Em promoções Eu sempre recomendo Que vocês olhem, pessoal Tanto a Playstation Store Os jogos no PC Xbox Live Porque aqui eu trago Em média 10, 11 jogos Por vídeo Não dá pra eu trazer Todos os jogos Senão vamos ficar aqui 2, 3 horas Só falando das promoções Então eu tento pegar O que há de melhor O que há de melhor Custo-benefício De jogos que eu mais curto Pra falar pra vocês Mas também Vocês podem complementar Aqui embaixo No campo dos comentários Certinho? Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço Pra todo mundo Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou E sia Tchau 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 Tchau